Colégio Rio Branco e SD Student Travel apresentam Intercâmbio de Férias California Team, janeiro 2020 Visitas exclusivas às principais instituições da Califórnia Stanford University, University of California, Los Angeles University of California, San Diego Santa Bárbara City College, entre outras universidades classificadas como as melhores do mundo Os alunos serão recebidos pelo Departamento de Admissão das Instituições Conversarão com alunos americanos Visitarão o campus podendo tirar todas as dúvidas sobre o ingresso no ensino superior em universidades públicas, privadas e community colleges nos Estados Unidos Além das atividades nas universidades, os alunos de ensino médio poderão optar por diversos cursos para as áreas específicas de interesse Com duração de duas semanas, como Legal English, para alunos interessados na área de Direito Business English, para alunos que gostam de áreas de negócios Engineering English, para alunos que pensam nas áreas de Engenharia General English, para alunos que desejam melhorar a fluência na língua inglesa E também Medical English, para alunos que planejam fazer medicina Todo grupo participará também de um seminário sobre liderança e empreendedorismo na California State Polytechnic University Os alunos terão também atividades culturais nos principais pontos de São Francisco, Los Angeles e San Diego Como USS Midway, porta-aviões da Guerra do Vietnã San Diego Zoo, o maior zoo do mundo Corte superior de San Diego Para assistir julgamentos reais na Corte de San Diego Aula de surf em Pacific Beach e muitas outras atividades E ainda uma incrível excursão para Los Angeles Com visitas a Universal Studios Disneyland E Six Flags Tudo com hospedagem, acompanhamento de monitores da SD Student Travel 24 horas E transporte exclusivo para todas as atividades SD, experiências educacionais que transformam E aí E aí E aí Obrigado.